Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão. E galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA e vamos mostrar aqui para vocês a minha nova garagem de tunagem, tá? Dessa nova DLC Los Santos Tuners. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você foi com o Mimi, certo? Você não parece muito mais do que eu. Você ouve o que ela disse, você parece que é um homem. Só brincadeira, baby. Eu vi essa garota tornou a Tide V6 em um Red Hot Killer, baby. E eu não quero dizer o que ela fez para o Inline-8. Ela também conhece pessoas. E se ela diz que não gosta do que ela se vê, eu desculpe, mas você vai ter que mostrar algo especial. Você diga? Por que agora? Oh, baby. Traga isso também. Olha, achei bem maneiro. Dá para fazer muita coisa aqui e já vamos começar daqui a pouco uma missão, beleza? Temos que ir até a delegacia do Davis, mas isso vai ficar para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook nas redes sociais. Valeu? Obrigado pela sua audiência. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu! Fui!